Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou começar aqui no canal uma série com vários episódios do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. Vamos ao primeiro episódio. Introdução. Ainda hoje são incontáveis as pessoas que são salvas pelos artigos que escrevo. Como se pode perceber ao ler, ouvir este livro, o meu texto é escrito concentrando em cada frase a prece e o desejo de tornar infinitamente feliz a humanidade. Não escrevo futilidades ou gracejos, nem simples teorias ou ensaios. Concentrei o ardente desejo de tornar a humanidade plenamente feliz. Creio, porém, que os leitores após a leitura estarão com toda certeza mais felizes do que antes. de alguma forma no modo vivente e no modo de encarar a vida. Não estou particularmente escrevendo algo de fundo religioso. Aqui se encontram inúmeras palavras sugestionadoras que dão a felicidade ao ser humano, mas não são absolutamente pensamentos incompatíveis com a ciência. Em seu conteúdo, tratei logicamente da filosofia da vida, como também fiz referência a ciência material. Procurei ainda escrever com a máxima clareza e simplicidade, introduzindo os conhecimentos da ciência mental, da psicologia e da medicina psicossomática existentes até o momento e por muitos ignorados. Sem a ardente vontade de dar a felicidade a toda a humanidade, não seria possível escrever sobre um assunto de tamanha profundidade filosófica, de maneira tão simples. Início. O pensamento é força motriz. Deve-se saber que o pensamento formado na mente humana é uma força poderosa. O que foi desenhado na mente concretiza-se no mundo das formas. Esta é uma verdade tão importante que nunca seria demais repetir. Cristo ensinou Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. Para que as boas coisas apareçam concretamente no mundo real, é preciso antes desenhar o reino de Deus no mundo mental. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Estas palavras de Cristo significam que, quando se firma no mundo mental a inabalável fé na concretização, realiza-se neste mundo tudo que já existe no reino de Deus. A mente é a criadora de tudo. Todas as construções que existem sobre a face da terra são concretizações daquilo que foi desenhado primeiramente no interior da mente do arquiteto. Até mesmo a bomba atômica é a concretização daquilo que foi desenhando na mente do cientista. A mente é a criadora de todas as coisas. A matéria por si mesma não pode movimentar-se voluntariamente e tomar uma determinada forma. Jamais acontece de uma xícara andar sozinha ou de uma caneta escrever algo, movendo-se por conta própria. Se a caneta do psicógrafo move-se automaticamente para escrever palavras ou desenhar, ela não está se movendo por conta própria. Existe um espírito que a move. O fato de as substâncias distribuírem-se nas células do organismo, de forma a nos dar hora a saúde e hora a doença, depende inteiramente da ação da mente. A magnificência da mente humana. A matéria é incapaz de mover-se e organizar-se sozinha, numa forma determinada. No entanto, vemos os corpos celestes organizados no magnífico sistema planetário. E sobre um planeta, vemos os animais, os vegetais dotados de uma estrutura extremamente complexa e delicada. Para tanto, é preciso que haja uma mente dotada de sabedoria para distribuir as moléculas materiais nessas estruturas. Essa mente que planejou e criou toda a estrutura do universo, deve estar onipresente no universo. A essa mente que preenche o universo, se chama Deus. Sendo onipresente, está também presente no interior do homem, como mente humana. Por isso, a mente do homem possui, da mesma forma que a mente de Deus, a força para criar quaisquer coisas. Graças. Gratidão e até o próximo vídeo com o segundo episódio da série. Gratidão e até o próximo vídeo com o segundo episódio da série. Gratidão e até o próximo vídeo com o segundo episódio da série. O segundo episódio da série. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.